Olá meu povo, eu vim gravar esse vídeo aqui dos recebidos da CNB separadamente do vídeo dos vlogs se você ainda não viu os vlogs aqui no canal dos dias que eu passei em São Paulo, bora ver que tá muito legal gente, tem a Alice fazendo cada coisa muito engraçada e a viagem dela pela primeira vez então assim, quem gosta de ver vlog aí de vida real, de viagem, melhor ainda então vem conferir meus vlogs e me acompanha em todas as redes sociais arroba curiosa ju com h no final em tudo valeu motinha, motinha passou ali pra atrapalhar então é arroba curiosa ju em tudo pra você poder acompanhar em tempo real porque quem tava me acompanhando lá no stories do instagram já sabe tudo que aconteceu, tá? aqui já é coisa repetida então vem comigo ver tudo isso aqui ó, que eu recebi na CNB 2017 a Alice tá chorando no fundo, eu tô gravando aqui no quarto do hotel que eu tenho que desocupar esse monte de sacola pra levar na viagem então sim, bora, vamos começar pelo quê? vamos começar esse aqui, pronto, peguei um rosa aqui esse aqui é da Vita Seiva, vamos ver o que que veio dentro hum, olha isso aqui gente manteiguinha desmaia cabelo, eu adoro eu quero ver o meu cabelo desmaiado com isso aqui veio também óleo de coco da Vita Seiva adoro, queria muito provar todo mundo sabe de óleo de coco, né? veio mais essa ampola aqui que é, ai que babado babado fortíssimo aditivo à base de quiabo e babosa nossa Vita Seiva tá interessante, hein? esse aqui é o que eu falei do óleo ainda veio dose concentrada de vitamina A tem um cavalo assim ó do ovinho A e veio duas ampolas nossa, minha irmã se vier essas coisas de cabelo aqui vai querer tudo eu adoro esses negócios de vitamina ainda veio esse daqui é, bem que te quero, cacheadas esse aqui é pra cacheadas good night creme oleoso pra hidratação noturna e veio esse daqui que é o cavalo real SOS tratamento de choque cresce forte é pra crescimento, tô precisando então a Vita Seiva caprichou obrigado a Vita Seiva pelo mim, amor esse daqui é da e like professional você é muito especial pra nós ó, que fofo e eu recebi esse daqui é um biotônico capilar estimula o crescimento natural dos fios e reduz a queda hum, adoro adoro cheirar creme olha que delícia viu o cabelo já tava precisando com o meu produto de cabelo já tava acabando então, I like esse daqui é da Maxline 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 né é vem um shampoo e um condicionador de andiroba uma máscara e um shampoo olha isso pra levar pra viagem gente, já vou guardar próxima viagem eu vou levar com certeza ai meu Deus a doxa ficou ciamine sim é gente muito bonitinho da Forever Lease veio esse aqui UTI Ultimate Tratamento Intensivo tratamento intensivo pros cabelos efeito teia olha esse aqui também tá lacradinho então é até melhor pra levar na viagem esse aqui da Forever Lease da Haskell Haskell desculpa se eu falar o nome errado gente, eu tô entendendo veio essa bolsinha aqui e veio o produto Bendito Seja é um produto maravilhoso a menina explicou pra gente lá é uma proteína capilar regeneração fio a fio é o seguinte você passa antes de lavar o cabelo vocês estão indo ali se conversando no fundo você passa antes de você lavar o cabelo com shampoo fazer aquele tratamento todo uns 10 minutinhos antes e depois você lava seu cabelo normalmente eu tô curiosíssima pra testar obrigada rasca tá vendo isso aqui tudo isso aqui é a amostra grátis do produto é tudo o mesmo produto Mona e Lisa alinha os fios reduz o volume é um botox de chuveiro gente, isso aqui é ótimo porque você usou usou no cabelo e desfez mas eu acho que alguns desses produtos aqui eu devo fazer um sorteiozinho lá no blog então fica ligadinho porque vai ter máscara de cabelo a dar e vender então fica ligadinho me segue lá no Instagram e no YouTube aqui que com certeza vai ter sorteio ainda dá sorteio porque eu ganhei esses aqui o que é isso gente fluido termoprotetor SOS olha que legal olha essas coisinhas diferentes quero apertar e veio esse aqui creme mágico hum é rosa olha que lindo e o cheirinho gostoso gente é docinho veio mais esse daqui que é o Marula que é um levin termoativado cheirosérrimo também e ainda veio esse daqui que olha aqui que é um conta gotas barba forte olha pra barba tem esse daqui que é uma máscara de tratamento intensa adoro máscara gente e esse aqui que é o que está vazando vou ajeitar na sacola depois que é o SOS super vinha stop queda estou precisando meu cabelo está caindo muito muito agora que eu estou amamentando fala nisso até aí se você estiver assistindo e estiver amamentando me fala aí se o seu cabelo está crescendo está caindo também porque na gravidez meu cabelo não caiu mas agora que eu estou amamentando ele está caindo bastante agora esse aqui da Nasca Cosméticos veio mais essa máscara aqui SOS Resgate Máscara de Tratamento veio algumas amostras da Aspa que é patrocinadora oficial do evento veio essa revista que eu já quero ler make up veio essa taça ó pra bons drinks vamos brindar a vida e ganhei também esse aqui Aspa meu rosa esmalte de unhas em spray nossa eu estava doida pra testar esse esmalte aqui sou péssima pra pintar unha então isso aqui eu acho que vai ser bom hein continuando aqui da Forever Lease mais um ganhei mais um que foi essa máscara hidratante bomba de chocolate sabe que tem cheiro de chocolate humm tem cheirinho de chocolate tem cor de chocolate não vai dar pra vocês verem mas tem cheirinho gostoso da Kleis a gente ganhou a gente ganhou esse pô então gente eu tinha ganhado um esmalte um spray secante uma vez pequenininha acabou muito rápido agora esse aqui é gigante vai ser dá muito pra secar minhas unhas porque eu faço a unha e já borro logo olha a caixinha ainda veio essa caixinha e ela abre assim ó eeey ainda tem um espelhinho ó tá vendo vem duas coisinhas aqui muito massa né aí a linha aqui que veio é coconut town coconut town spray hidratação instantânea tem esse daqui que é grandão que é da gota cosméticos tradição que fortalece a caixa gigantesca essa caixa aqui enorme e pesada que veio um shampoo uma máscara e um condicionador ó a caixa eu quero guardar levar já pra guardar pra poder guardar as coisas dentro porque eu adoro essas caixinhas gente sou apaixonada por caixa por não ainda tem esse daqui esse daqui não tem nada falando fora mas eu já sei o que que é já vou guardar a fita não tem nada né mas a gente já sabe o que que é tem uma cartinha aqui dentro explicando como que usa como é que foi né o que que é cada coisa muito legal e ele é pra que cuidados com pepeca o que que ele veio ele veio nossa um sabonete íntimo bem grandão ó hum adoro o sabonete íntimo é bom hum cheiroso veio esse sabonete íntimo em gel em gel eu não conhecia eu só uso líquido esse daqui que é um desodorante íntimo proteção e odor hum ah gente já vai aqui ó hum e ó ó esse daqui é pra aquele momento pra aquele momento gel lubrificante vaginal ah 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 pro porque pro open the check marrave aqui que é um pó pó bronzer um batom líquido e um batom em bala por fim vamos terminar com cbb a cbb quem não sabe é minha assessoria linha da maravilhosa foram eles que organizaram a Ana e a Dani são as idealizadoras da CNB foram eles que organizaram esse evento maravilhoso que é pra influenciadores digitais então se você não conhece o evento ainda ele acontece todo ano em São Paulo provavelmente em junho finalzinho de junho último final de semana se você é influenciador digital se programe pra ir ano que vem porque vale muito muito a pena então vamos mostrar a última caixa não é verdade? a caixinha é tipo aquelas de gumbox que eu adoro maravilhosa aí veio esse kit de versão pra viagem da Aspa Cosmetics vem um shampoo a seco fixado um shampoo a seco um fixador de penteado um mousse de depilação que eu estou curiosíssima para provar porque aí não vou precisar passar alguém o pobre passa o sabonete vocês sabem né fixador de maquiagem e removedor de maquiagem então já estou curiosa para testar os produtos da Aspa veio também aqui da Adesive Shop é Adesive Shop gente? a pessoa está meio perdida é isso mesmo Adesive Shop essas nuvenzinhas que é para colar na parede olha que lindo no quarto da Alice já tem aquelas nuvenzinhas brancas né muito lindinho e por fim esse cartãozinho aqui que está escrito I smile is the precious thing you care tá não sei o que está escrito também porque eu não falo inglês assim como você e um cartãozinho maravilhoso escrito esse presente é uma forma de agradecermos a vocês nosso time por todo o apoio dedicação e profissionalismo enfim é isso então eu queria agradecer a toda a equipe todo mundo que participou todo mundo que está por trás todas as meninas e o pessoal porque o CBB é uma família assim todo o casting é um casting unido todo mundo conversou lá interagiu entre a gente a Ana e a Dani são as idealizadoras mas tem toda uma equipe por trás que fez isso acontecer também então eu quero agradecer a todo mundo que eu não vou conseguir lembrar o nome de todo mundo aqui então eu quero mandar um beijo pra todo mundo que recebeu a gente muito bem e deu toda a atenção possível tá sem vocês esse evento também não seria possível então um beijo um beijo não esqueçam de clicar no gostei e até o próximo vídeo tchau e agora a gente pode deitar mamãe acabou acabou de gravar deixa eu pegar deixa eu pegar deixa eu pegar tchau 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 tchau